Pessoal, depois de vocês terem visto um pouquinho do vídeo de como foi, da banda deles, de como foi essa filmagem Algumas imagens da produção, de como foi feito a argila e tudo mais E também, agora vamos ver, passando para o computador, eu vou estar aqui mostrando as fotos e editando para vocês verem E vamos lá Essas aqui são as fotos que eu tenho, que eu tirei e eu seleciono, eu faço a separação aqui, agrupar por tipo Aí temos os JPEGs, os arquivos em RAW e aqui eu separei as fotos selecionadas Eu tenho as minhas fotos em RAW, que eu achei que ficaram legais para editar, para mostrar para vocês E eu já joguei no Lightroom, temos aí 67 fotos que eu curti, que eu achei que ficaram bacanas, que ficaram legais para mostrar Beleza? E daí beleza, eu vou na aba de revelação E vou escolher alguma foto que eu acho que vai ser interessante de estar editando aqui Ok, vou ficar com essa foto E começar pelo equilíbrio de brancos Eu vou deixar um pouco mais quente E vou aumentar um pouco mais os verdes, para deixar uma coisa um pouco mais estranha Um pouco diferente, né, do que estamos acostumados Aumentar bastante o contraste Vocês percebem que o fundo, ele já está quase todo escuro Ok Os realces E posso aumentar um pouquinho mais o realce, para ter um foco aqui no rosto E as sombras, eu quero as sombras Vou abaixar as sombras Os brancos aumentam um pouco Diminuo os pretos Ok, vou tirar um pouquinho do contraste Vou diminuir mais os pretos Eu vou desembassar um pouquinho Ela não está embaçada, galera, essa foto Mas isso pode me dar um pouco mais de foco para o rosto Para esses craquelados aqui E o que é legal, né Vibração, assim, imagina uma foto em preto e branco Como é que ela poderia ser aqui Eu acho que combina muito Até porque tira essa diferença entre essa parte do olho Que eu não consigo botar argila Então tirando isso, eu tiro essa diferença Então parece que eu todo estou sendo feito dessa forma, né De argila Mas eu não vou mexer muito na saturação Eu vou tirar um pouco de saturação Aumentar um pouco da vibração E diminuir a saturação E daí Eu posso vir aqui um pouquinho na claridade Aumentando muito a claridade Fica muito, muito marcado Muito forte Mas eu quero aumentar um pouco Mas eu quero aumentar um pouco Senão ia ficar muito liso, né Quero aumentar um pouco essa claridade As pretas Acho que assim já ficou legal para mim, né Eu não vou mexer tanto na exposição Aumentar um pouco, talvez Nitidez Eu vou criar uma máscara de nitidez Só nessa parte do rosto Redução de ruído Eu creio que não é necessário Vamos aqui para os realces Imagine que eu faça um Teal and Orange Bota aqui uns 40 Pra... Beleza, vamos cá 200 dos azuis Nas sombras Vamos ver o que dá para fazer com isso Lembre que ainda tem o verde Que eu tinha colocado Lá em cima Então, essa tonalização dividida É onde você vai dar O seu gosto, né A sua preferência para a foto O que é que você acha que é bacana mostrar Mais para o lado artístico Eu vou abaixar um pouco mais os azuis Trazendo um pouco mais para o verde Então, percebe que O intuito um pouco dessa risada Desse sorrisinho No real eu estava dando isso Só que é muito difícil de perceber Porque a argila Ela enruga seu rosto todo E você não consegue mostrar muito bem isso Eu vou tirar esse tom Daqui dos olhos Eu vou vir aqui Editar em E editar no Adobe Photoshop Então, aqui no Photoshop Eu vou criar uma Uma máscara de matriz, né De matiz Escolher a cor que eu gostaria de mudar E vou transformar ela Na cor que está A minha A minha pele Crear uma máscara Criar uma máscara E aí E aí Então, já me deu o resultado que eu queria Eu só queria fazer Isso ficar um pouco mais próximo Esse olho Essa parte do olho Com Com argila no rosto Ok? Então Essa aqui foi a minha foto finalizada Da forma que eu gostei Ela Ela só tem uma coisa que eu posso modificar aqui Que eu acho que vale a pena Que é isso aqui Opa Aqui Vamos lá de novo Agora aqui eu vou botar uma difusão Para se encaixar melhor Para se encaixar melhor Ainda não corrigir o problema Talvez aqui Ah Creio que aqui já Já sumiu isso Que era um pedacinho de argila Que tinha aqui Então Essa foi a minha foto Então Eu acho que ficou interessante Comente aí a sua opinião A respeito das outras fotos Eu vou mostrar um pouco para vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado E até a próxima Valeu